Nossa viagem pelos rios e pelos limites de Curitiba começa na região do bairro Cachoeira, extremo norte de Curitiba, na busca pelas nascentes do Arroio Cachoeira. Mapas indicam que o traçado inicial deste arroio, que também faz divisa entre Curitiba e Almirante Tamandaré, deveria passar por aqui. Mas na realidade, o que temos e o que vemos é asfalto, casas e a calçada, nos mostrando que as nascentes desse arroio hoje estão embaixo do asfalto. Você já ouviu falar no Arroio Cachoeira? Não. Nunca? Nunca. Nunca ouviu falar. A senhora já ouviu falar do Arroio Cachoeira? Já. Já. Ele está aonde agora? Ele está aqui, né? É, porque ele estava aqui na esquina. Agora ele nos puxava água ali da bica. Da bica do arroio? Ali era uma bica. Maravilhosa, branquinha.